Eu tenho o maior e mais progressivo desprezo por quase todos estes políticos. Três ou quatro que restam de seriedade e de respeitabilidade com dignidade da nossa terra. O resto é só. Parecem daquelas santolas que há uma época que só têm casca, não têm conteúdo. É assim que nós temos a política. Santolas só com casca. Mas prevê que a santola ganha recheio? Não, não ganha recheio. Não? Não ganha recheio porque o mal disto todo está nos partidos políticos. Os partidos políticos são cada vez piores. O PS e o PSD são cada vez piores. E, portanto, isto é uma santola que vai andando até que alguma coisa lhe quebre a casca.